Música Música Beleza, bacana né, diferenciada de ir para a capital. Muito legal, porque é uma coisa diferente que se faz cotidiano. Música O parque é lindo, o hotel é maravilhoso aqui perto, as pessoas da cidade são maravilhosas, então foi muito bom, o clima é muito bom, na verdade todo o estado deveria fazer isso, ter esse apoio, apoiar também não só o evento, mas também a base aqui, as competições de base. Sem falar de você tá vindo com a Arena, você tá vendo Tucano, você vê Arara Azul, então é isso aí, é um clima muito saudável. Foi mais uma vez demonstrado que o povo São Mato-Grocesse, o povo Campo-Grocesse tem prestigiado essa competição, desde que aqui lotou. O que motiva nossos garotos, motiva toda a população a praticar o esporte, a praticar a atividade física. Estou super feliz, queria agradecer a todo o povo aqui de Campo Grande, que veio, participou, torceu, manda energia boa, conversa com a gente, fala que tosse, que vibra, então isso pra gente atuar até é muito importante. Aqui é um local que vem mostrando muitos atletas pro nosso circuito, tá crescendo mais ainda, deveria valorizar mais os atletas daqui, tem grandes futuros e promessas aqui nesse estado. É especial, sim, acho que é mais especial pelo fato de reunir todas as pessoas, né, todos os meus familiares, meus amigos, pessoas da minha infância, que jogaram comigo as primeiras vezes que eu bati numa bola de vôlei. O Campo Grande tem que estar no cenário, sim, o Open tem que passar por aqui sempre, as pessoas gostam, eles amam vôlei de praia, e fiquei feliz em voltar. Legenda Adriana Zanotto